Saudações, galerinha do YouTube, belezinha minha galera, galerinha que segue meu canal, vou passar uma dica pra vocês aqui agora, top 10 sobre lixa, tá? Uma lixa bem barata aí, que eu não conhecia, conhecia agora, acho que tem um, deve ter uns 20 dias que eu uso, mais ou menos 20 a 30 dias que eu uso ela, uma lixa excelente, 100%, tá? É lixa pra quem trabalha com automotivo, tá? É uma 180, tem vários, vários grãos dela, tá? É uma lixa pra massa, ok? Uma lixa seca pra quem trabalha com massa automotiva, tipo aquela massa, massa plástica, tá? Então, pessoal, uma lixa top 10, eu costumo usar essa lixa aqui, ó, que é muito boa também, mas ela é recomendada pra madeiras, né? Certo? É uma lixa pra madeiras, então essa eu uso normal aqui em casa, ok? Mas eu não conhecia essa lixa aqui, é uma 600, certo? Lixa seca, tá, pessoal? 600, uma 320 aqui, ó, ok? 320, lixa seca, tá? E essa é uma 180, vou mostrar pra vocês como essa lixa, lixa demais, tá? E um acabamento excelente, tô falando que essas tábuas aqui, já lixei todas elas, deixa eu tirar as que eu já lixei aqui, essas duas eu já lixei, essa eu já lixei com uma 180, tá? Eu lixei pra vocês aqui na demonstração, o que é que eu faço? Eu pego esse carpete aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, isso eu compro no centro da cidade, tá? Esse tipo de troço aqui, eu não sei como é que dá o nome disso aqui, ó, beleza? De um lado é meio fosco, onde você pode usar a cola de contato, e do outro lado é meio fofinho, né? Então, que eu uso como velcro, tá? Que é bem, ó, pra soltar é muito duro esse troço, tá? Então dá pra você usar até numa esmerilhadeira que funciona, que não vai voar isso aqui, tá? Aquela lixa que a gente compra aqui, bota aqui, aqui na pancaria, a gente bota aqui agora, se você acelerar, a lixa voa, tá? Então o que eu faço? Eu passo cola de contato, colo um pedacinho aqui, ó, essa eu já usei bastante, tá? Esse é uma 180, ok? Tá aqui uma novinha, que eu acabei de fazer agora, ó, ok? Colei aqui, ó, com cola de contato, acabei de colar, ó, vocês estão vendo aí? Beleza? Eu uso cola de contato normal, cola de sapateiro, o pessoal conhece muito como cola de sapateiro, beleza? Eu uso aqui também, ó, na base maior, pra lixa maior, quando é pra um acabamento mais grosso, tá? Mas vou mostrar pra vocês o acabamento com essa lixa aqui, ó, lixa automotiva, beleza? Automotiva pra massa, certo? Lixa seca, automotiva, lixa seca, não é lixa d'água, tá? Ela é semelhante a uma lixa d'água, só que ela vai trabalhar a seco, tá? Custa R$1,20 uma lixa dessa, muito boa, aqui na minha região, né? Então, ó, eu uso isso aqui, beleza? Pra servir como velcro, pra me colar a lixa, sai bem mais barato assim, você comprou isso aqui, ó, eu compro um pedação enorme por R$11,00, eu faço uma rodelinha aqui, beleza? Eu uso isso aqui, eu troco aqui de lixa umas 10 vezes, pra isso aqui começar a perder o velcro, tá? Então, ó, tô com uma R$180,00 aqui, deixa eu botar meu martelinho aqui, do lado, vou botar na rotação 2 aqui, ó, ó, na rotação número 2, politriz, tá? Bem devagarinho pra vocês verem como come, ó, 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 vocês verem que realmente, ó, 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 vocês verem que come bastante, tá? Certo? Ó, é uma lixa que dá um acabamento excelente, não deixa arriscado, tá? Então a gente pega uma lixa dessa aqui, ó, essa lixa de parede, que a gente usa muito de parede, a gente usa muito de macenaria, né? Uma lixa dessa parede do grão sem, ela não faz nem a metade desse lixo que ela faz, e em menos de dois minutos de uso, ela já cega, tá? E uma lixa dessa aqui custa R$70,00, R$80,00 centavos, não compensa comprar essa lixa, tá? Então a partir de hoje, você que tá assistindo esse vídeo, compra essa lixa, baratinha, R$1,20, R$1,50 aí, talvez você encontre a sua região, beleza? Então você use ela, e depois você me diga aí nos comentários, Cláudio, realmente a lixa é top, então eu não ia perder o tempo aqui, pra mostrar um vídeo pra vocês, certo? Pra mostrar se funciona ou não. A lixa começa a entupir, o que é que você faz? Ó, mais uma, pra você desentupir, pega silicone, aquele silicone normal, você compra ele, você corta a bisnagra na ponta e aqui, e deixa secar, por uma semana, duas, que vai ficar assim, ó. Então pra limpar a lixa também, ó, faz isso aqui, ó. Já limpou a lixa também, ó. Tá vendo? Tô, ó. Deixa eu aumentar a rotação. Vocês vê aí, ó, limpa bastante. Vamos dar agora uma lixa, uma R$320, essa é a R$180, tá? Deixa eu pegar uma R$320 aqui. Essa já tá usada, essa é da minha rota orbital. Mas vamos botar aqui, ó. Uma R$320, tá? Ó, o equipamento tá ali, ó. Pra galera falar que eu não uso, tá? Mas pra gravar um vídeo, eu acho que não vai ter problema, tá? Então não esquece, pessoal, de usar máscara, tá? O pó de madeira também prejudica, beleza? Protetor auricular, por causa do barulho da máquina. E óculos, facial aí, pra não cair pó no olho aí, pra não ter nenhum problema, tá? Então vamos usar aqui agora uma lixa R$320. Acontece, né? De cair assim, ó. Soltar o pó aqui. Olha esse acabamento. Ó, tá um vidro, certo? Tá um vidro isso aqui. Vamos pra agora tirar a R$320. Lixo automotivo também. E vamos usar agora uma R$600, tá? Pra nós vermos o acabamento que vai dar. Então, ó. Tá um vidro isso aqui, ó. Tá um vidro, entendeu? Então, pessoal, come muito a madeira, beleza? Ó, o acabamento que dá. Excelente, tá? Então deixa essa dica pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Não é questão que a lixa seja ruim. Essa lixa é vermelha, tá? Ela é boa, mas pra função dela, parede, tá? Excelente. Não compensa usar essa lixa aqui pra dar acabamento em madeira, tá? Por causa de R$0,20, R$0,30. Você usa uma lixa dessa aqui, com essa lixa aqui, eu consegui lixar todas essas peças. Todas. E dá pra me lixar umas R$0,20 ainda, tá? Com a única lixa dessa. Se eu estivesse usando uma dessa aqui, não daria pra usar três tábuas dessa, beleza? Então, por causa de R$0,30, não compensa comprar. Compre essa lixa aqui, faça um teste aí, tá? Depois você me fala, beleza? Essa é uma R$180, tem grão mais grosso aí, uma R$100, R$120, tá? Tem R$600, vai até R$1.200. Lixa seca, tá, galera? Que eu conheça, né? Aqui na minha região, beleza? Então, tamo junto aí. Espero que vocês gostem, tá? Então tá aí, ó. Minhas tabinhas aqui, ó. Tá ficando bacana, né? Bem natural com a casca aí, ó. Show! Valeu, galerinha! Tamo junto aí! Show! Ó, não esquece! Instagram! Claudio Fernandes, underline oficial, tudo junto, tá? Claudio Fernandes, underline oficial, galera! Valeu!